E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke e hoje é dia de falar sobre o processo, né? A prática do pontilhismo, como eu prometi, teve um vídeo falando sobre isso como forma de estilo, meio movimento, não é muito bem isso, né? Técnica, ficou conhecido como neoimpressionismo e depois eu falei que ia mostrar um vídeo mostrando a prática da coisa E aí eu percebi que se eu fosse fazer um vídeo gravando com o celular, ia ficar parecendo basicamente igual a todo o processo que eu já mostrei E isso não era legal, então eu decidi gravar essa parte aqui que vocês estão me vendo, comentando Como eu estou acostumando a fazer agora, né? Eu comento por cima daquilo E vocês estão vendo do lado a câmera passar pelo meu sketchbook mostrando aqui o que eu fiz E foi reestudando, na verdade estudando o pontilhismo, porque eu só conhecia um tipo dele Eu acabei descobrindo algumas coisas bem interessantes Inclusive algumas regrinhas, mais ou menos, que você tem que ter em mente quando você for reproduzir essa técnica E depois eu vou estar falando sobre esse hook Sobre esse hook aqui que eu fiz E que deu um trabalhão, inclusive não está pronto E foi justamente um desses motivos que eu percebi que ia demorar muito mais tempo E eu preciso obedecer o cronograma de vídeos do canal Então vocês já estão vendo aí A primeira coisa que vocês estão vendo São esses desenhos em nanquim que eu fiz E esse daqui foi um tipo de pontilhismo diferente Um pontilhismo que eu fiz com nanquim e com uma caneta nanquim que eu tenho Que vocês já viram aqui no canal E eu fiz aqui algumas técnicas de ilustração científica que eu aprendi na faculdade E aqui embaixo eu tentei fazer uma folha de, não sei se era cominho, o que que era E aí eu pontilhei, eu fiz um pontilhismo por fora E aqui eu já aprendi mais ou menos aquilo ali que eu tinha falado pra vocês Que os pontos, quando eles estão muito perto Ele significa, digamos assim, uma concentração de sombra ali, né E quando tem poucos pontos, você pode supor que ali tem luz Então no caso aqui, se eu fosse fazer um pontilhismo dessa cena, aqui teria poucos Mostrando que aqui tem um foco de luz E aqui teria muito mais E aqui seria quase fechado de pontos Mostrando assim, essa claridade da imagem E ilustração científica, vocês também vão pôr uma imagem aí Do meu trabalho final de ilustração científica Que foi uma cenalata Esse aqui é o nome científico dela É uma planta aqui do Brasil, um pouco venenosa Mas ela é bem bonita Infelizmente as formigas estavam devorando a maior parte dela Mas todo esse trabalho aí É basicamente o que a gente tem quando a gente vai fazer ilustração científica Mas o que interessa é o pontilhismo E aqui, onde tinham mais pontos, eram áreas mais escuras Onde tinham menos pontos, áreas mais claras Só que mesmo assim, mesmo se for uma área muito clara Você ainda tem que colocar alguns pontinhos distantes Para que você simule um degradê Passando agora para essa próxima parte aqui Que vocês estão vendo Eu comecei a fazer alguns experimentos Eu peguei umas canetinhas que eu ganhei Na época ali que eu tinha feito Minha primeira encomenda na escola Que são essas canetinhas aqui da Stadler Só estou falando na marca para vocês terem aí uma ideia Não estou recebendo nada para fazer isso E aí eu fiz alguns experimentos Eu fiz alguns degradês E acabei aprendendo basicamente Como ficaria os degradês entre tons Cores muito próximas Então eu fiz o primeiro um degradê Do preto para o cinza Para o azul claro Para o azul escuro Para o roxo E ficou no roxo Depois eu fiz outro degradê Já com cores quentes Esse daqui foi um degradê só com cores frias E neutras O outro foi com cores neutras e quentes Então foi, por exemplo Da cor mais neutra aqui Que seria o roxo Até a cor mais quente Que seria o amarelo O amarelo, se eu não me engano Acho que é a cor mais quente E o azul é a cor mais fria Então ficou roxo Rosa, laranja Amarelo E... Rosa e amarelo No final aqui Você olhando de longe Você consegue enxergar Essa passagem de cor quente E depois eu fiz um último degradê Que eu peguei as cores quentes e escuras E eu fui chegando até o verde Porque o verde é uma cor fria Mas que tem uma certa conexão com o amarelo Então eu comecei com marrom, vermelho Laranja, amarelo Verde claro E depois o verde escuro E aí eu comecei a compreender melhor Como as cores funcionam Inclusive depois eu vou fazer alguns degradês Com lápis de cor Ou tinta Para ver se isso realmente é legal E eu fiz o teste O teste lá do movimento O teste da técnica Que eu falei lá no pós-impressionismo Que eu falei no pontilhismo Que eu acho que foi divisionismo Ou cromoluminarismo Que seria no caso você colocar Duas cores próximas Elas não estão misturadas Elas estão um do lado da outra E quando você olha De alguma distância Você tem a impressão de que tem uma terceira cor E eu comprovei isso Isso é verdade Se você olhar aqui Onde eu mostro que tem um rosa Embaixo tem um amarelo E no meio tem rosa E amarelo Dá a impressão que ali entre o meio Tem uma faixa de cor mais clara E para ter a prova final Aqui na outra tem laranja Embaixo tem amarelo E no meio tem um laranja com amarelo Se você olha de longe Dá a impressão que tem aquele laranja amarelado Bem clarinho Antes de chegar no amarelo Então realmente Quando a gente olha O nosso cérebro dá aquela bugada E ele entende como se fosse uma nova cor Que está ali E na verdade não Só tem duas cores Só que muito próximas uma da outra E aqui tem o último teste que eu fiz Que foi esse teste de concentração Eu testei então com azul e verde Para ver se se eu colocasse um perto do outro Daria aquela noção de Sabe aquele azul turquesa Ou aquele verde azulado Então coloquei um próximo do outro E eu percebi que se você não colocar Uma concentração tão alta de pontos Vai ter uma imagem Um tipo de imagem Se você colocar Um tipo mais concentrado de pontos Aqui nessa outra imagem Já é outra coisa Como vocês estão vendo aqui Deixa eu mostrar aqui para a câmera Aqui E aí vocês vão estar vendo aqui do lado E eu acabei descobrindo Novas coisas sobre essa técnica E por último Aqui esse Hulkzão Ficou parecendo aqui um pouco Um mosaico né E esse deu muito trabalho Foram acho que mais de 7 horas Até agora E ainda não está pronto Então eu vou continuar ele De pouquinho em pouquinho Eu vou fazendo E é uma coisa que vai dar muito trabalho Mas acabei percebendo que Você consegue obter muitas coisas Muitos resultados E aí eu comecei a entender Mais ou menos um pouco Qual é a pera dos impressionistas Quando ficavam ali horas e horas Fazendo aquelas obras com pontilhismo Você realmente às vezes consegue ter Compreender melhor o que está acontecendo Do que se você pintasse com pinceladas E é muito interessante Porque por exemplo Se eu quero Aqui eu quis dar uma noção de sombra E eu usei o azul para isso Porque na sombra Dependendo do dia Da temperatura de cor A sombra vai ser mais fria Entendeu? Não vai ser escura Vai ser fria Não vai ter preto Vai ter azul Geralmente assim Alguns tons de azul De roxo De Um azul arrocheado bem fraquinho E eu usei o azul Para representar a sombra E o verde ali escuro Para representar Áreas mais próximas Assim E o verde mais claro Para representar o tom de pele dele E o amarelo Ficou aqueles poros Quando a luz toca aqui Por exemplo Aqui está mais claro Aqui está mais clarinho Quando a luz toca Certos pontos do rosto E você tem essa iluminação Dos poros Que eles ficam com uma cor Bem clarinha E isso está dando um trabalhão Mas quando você engata Na coisa Você nem sente Você não fica com ânsia De terminar Na verdade Acho que eu tive muita paciência Para fazer Eu só parei Porque não ia dar tempo Mas quando você engata Na coisa Acho que você entra Naquela coisa Do estado de fluxo Que é uma coisa Que o Ron Muck Que eu fiz um vídeo Sobre ele Que era aquele artista Hiper realista Se passa horas e horas Trabalhando E você não sente O tempo passar Porque é muito prazeroso É o que as pessoas Chamam de estado de fluxo E acontece quando a pessoa Está escrevendo A pessoa está Tocando alguma música Está escrevendo alguma coisa Está criando Ela acaba entrando Em um estado De fluxo Tão intenso Que ela se perde No meio do trabalho Mas eu resolvi Só parar Porque Eu já estava Ficando sem tempo Para entregar E antes de terminar Vocês vão notar Que algumas partes Desses dezinhos Os pontos Eles ficaram bem menores Do que em outros Isso se deve Porque eu acho Que em algum momento Dessa folha Alguma parte Dessa folha de papel Que já está bem velha Eu resolvi Só mesmo reaproveitar ela Tem uma diferença Acho que tem Meio que uma diferença De gramatura Alguma coisa Ali aconteceu Que não recebeu Tão bem A tinta Que da canetinha Mas é uma técnica Que eu vou me aprofundar Eu vou voltar a fazer Mesmo que demore tempo Para ficar pronto Isso para mim Não é interessante O que é interessante É o processo E eu vou fazer Mais obras disso No futuro Mas agora não Mas foi muito bom Eu espero que esse vídeo Seja de proveito Para vocês Terem aprendido aqui Um pouco sobre a técnica Do pontilismo O que eu aprendi Com isso Principalmente O que eu aprendi O experimento Deu certo Esses caras Há 100 anos atrás Estavam certos Com esse tal De cromoluminarismo Com essas experiências Óticas Estavam É muito interessante Quando a gente faz A gente faz Engenharia reversa E consegue comprovar O que os caras Estudavam há anos E anos atrás Isso é muito interessante Também Porque o artista Meio que Se torna um pouco Cientista Começa a fazer experimentos E eu acho isso Muito importante Para a nossa Atitude diária Não é só Nossa formação Mas para a nossa Nossa atitude em campo Nossa prática em campo E é isso aí Eu espero que esse vídeo Tenha sido de ajuda Para vocês Algum dia eu posso fazer um vídeo Só ensinando a técnica mesmo E aí fazendo isso ao vivo Mas esse aqui É basicamente um resumo Com todos os resultados Que eu tive E é isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se gostaram Deixa like Compartilha Comenta Se inscreve Comenta aí O que vocês acharam Do vídeo Se você já tem Interessa técnica Se vão tentar Se vocês acham incrível Se vocês não tem paciência Redes sociais Estão na descrição Facebook Instagram Tanto do canal Quanto o meu Instagram De dezinho E minha página De dezinho E é isso aí Muito obrigado por tudo Valeu Falou E Fui